Futuricom 2023, estamos com o Conselheiro Vicente Aquino da Anatel. Um dos assuntos importantes que foi tratado aqui é o projeto de conectividade das escolas com o recurso do 5G. Conselheiro, havia uma meta, principalmente 9 mil escolas que não tinham conectividade nenhuma, mas recentemente foi anunciado um novo plano de conectividade das escolas com um universo mais amplo. Como é que fica essa integração, essa conversa entre o projeto que a Anatel já vem tocando e esse novo plano do governo? Muito simples, a Anatel é um órgão de estado e com política de governo. Então nós vimos numa direção, o governo agora edita uma estratégia nacional de conectividade nas escolas, tem uma diferença sobre o que a gente vinha colocando e nós vamos adaptar a política do governo à política que a gente vinha fazendo com o GAP e com isso colocar a conectividade à luz da nova modelagem política. Esse projeto começou inicialmente em 170 escolas, um piloto, isso deu um aprendizado para o GAP e como é que estamos agora no ritmo de implantação com você? Muito bom, o projeto piloto nós conectamos 177 escolas de forma plena, de forma absolutamente plena, conectividade interna e externa, Wi-Fi, computadores, treinamento de professores, custeio de internet por um período de 3 anos, então essa foi a modelagem do projeto piloto. Nós estamos agora na segunda fase, que é a vistoria, já vistoriamos 2.400 escolas, estamos a vistoriar mais cerca de 5.700 escolas, está em andamento e a fase 2 e a fase 3 não entra em choque, não entra em rota de colisão com a nova política do governo, ao contrário, se completa com essa política. Mas com essa nova política e o universo de escolas mudando, pode mudar o nível de equipamentos que serão fornecidos à escola? Isso vai ter que ser de alguma forma ajustado, Conselho? A nova política traz a possibilidade de levarmos fibra ótica à porta da escola e à rede Wi-Fi. Então nós ao invés de conectar 9 mil escolas, há uma possibilidade que a gente possa chegar a cerca de 40 mil escolas. Então, o Wi-Fi é fibra até a porta da escola, preferencialmente, claro, e rede interna também na escola. Então, há sim um ajuste na nossa política com a política do governo.